Música Ok, chegamos aqui no trem, ele tem movimento, que é uma coisa, é claro que ele tem movimento, né, mas é uma coisa muito legal esse efeito, né, lá fora da janela. E como já dá pra ver, né, temos uma coisa muito interessante aqui no chão, isso aqui é sangue, né, mas tá meio que misturado com o símbolo do save, que é bem legal. E a gente tem que ficar em cima pra salvar. Este símbolo desenhado no chão, espero que não seja amaldiçoado, não seja amaldiçoado, nossa cara, amaldiçoada, espero que não seja amaldiçoada ao pisar nele. É, como dá pra ver a tradução, ela não é perfeita não, né, mas como eu falei, quebra um galho. Essas traduções aqui, cara, quando eu baixei ela eu dei uma olhada, tipo, ela foi criada há 10 anos atrás e ela não sofreu nenhum tipo de atualização, entendeu? Então, é, meio que do jeito que ela foi feita, ficou, e é isso mesmo. Tem uma revista no chão, não me parece muito útil. E temos inimigos aqui nessa parte. Não queria matar eles não, mas sou obrigado pelo jeito. Quatro tiros pra matar, pra derrubar, né. Nossa, olha o efeito de iluminação, cara, é muito animal. Repito, esse jogo é de 2003, 2003, cara. Tudo bem, eu tô jogando no PC, mas não tem nenhum mod. Ok, deixa eu pegar a minha shotgun. Como eu tava falando, não tem nenhum mod gráfico, não tem nada, só tem um patch de widescreen pra consertar a tela. Uh, um só já derruba, aí sim. Sai, 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 me deixa eu passar. Caraca, eu derrubei o grandão, mas é um pequenininho. Ai, mano, vocês vão me deixar passar mesmo, né. Dá pra eu chutar o grandão? Chuta, 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 chuta. Heather. Ok, deu pra passar, pelo menos. Enfim, como eu tava falando, não tem nenhum mod gráfico, apenas o conserto aqui de widescreen. Inclusive, essa cena aqui do trem me lembra Dead Space. Dead Space 2 tem uma... Tem um momento que você foge no trem também. Uh, olha só, temos um incêndio cancer ali. E a câmera tá me querendo me ferrar. Me diz que dá pra passar ali, ele vai... Uh, dá. Chegamos no final? Acho que chegamos no final. É, é isso aí. Próxima parada. Estação C. Deixa eu voltar pra pistola. Vai ter algum momento, eu acho, que eu vou estar com tanta bala de shotgun, daí eu começo a usar ela apenas. Mas, é, por enquanto. Mas, por enquanto, vamos continuar com a pistola. Caraca, esse jogo tem muito save, cara. Eu não lembrava disso, não. Não pode respirar que tem save. É, aqui a gente vai entrar na minha parte menos preferida desse jogo. Então, né, existe esse debate eterno aí, né? Qual que é o Silent Hill, o melhor Silent Hill? Pra mim é o 2, mas eu digo pra vocês que eu gosto do 3 tanto quanto o 2. O 2, ele acaba sendo o meu favorito. Mas, se você perguntasse pra mim qual o Silent Hill que eu mais gosto de jogar, por simplesmente jogar, tipo, o que eu mais gosto das fases, da gameplay de um modo geral, dos chefes, das localizações, O meu favorito nesse quesito, eu diria que é o 3. Uau, tem muito inimigo ali. Eu diria que é o 3, pelo... Porque eu acho o começo dele muito legal. E pra mim a única área que eu não gosto do jogo é essa aqui que a gente tá vendo. Que é essa parte depois do metrô, que é... Tipo, esgoto, tá ligado? Ai, eu não lembro se tem alguma parte aqui, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. É a parte que eu menos lembro de ver também, velho. Tipo, ela não é tão interessante de um ponto de vista visual. Tem muitos corredores e inimigos que te bloqueiam nesses corredores. Por isso que eu não gosto. Tá, deixa eu terminar de explorar aquela parte lá atrás, velho. Vamos aqui, reto, primeiro. Olha isso, cara. Isso aqui é tipo um labirinto, mano. Eu não tenho mapa desse lugar, né? Não, eu não tenho. Claro que eu não tenho. Ah, vamos terminar. Vamos continuar aqui, vai. Vamos continuar aqui, vai. Vamos continuar aqui, vai. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ah, que barulho delicioso. Mais corredor. Eu achei que eu tinha chegado numa sala, cara. Ah, tá. Ok. Eu vim aqui. Então aquilo deu uma baita de uma volta. Sei lá por quê. A não ser que tinha uma... Ai, eu esqueci que eu não tenho um mapa. A não ser que tenha alguma porta que eu não reparei ali. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui, vai. Vamos entrar aqui, vai. Vim aqui primeiro. Ah, uma sala, finalmente. Ok. Aqui temos a arma mais idiota de toda a série também. Cara, qual é a lógica dessa arma estar em um Silent Hill? Isso daqui não é exatamente uma marreta, mas tudo bem. Enfim, é uma marreta, como uma grande marreta redondo, é super pesado, mas pelo menos causa algum dano. Eu não vou usar essa arma. O lado do armário está torto, como se estivesse batido forte. Eu gostaria de ver, mas a porta do armário está trancada. Ah, melhor assim. Não há qualquer coisa boa lá dentro. Concordo, Heather. Vou deixar isso daqui aqui. Capacetes? Capacetes? Deveria levar isso comigo? Não, não importa. Ele é bonito olhando. A tradução está pegando algumas coisas de forma literal. Não tem nada particularmente nessa estante. Beleza. Caraca, ele deu uma voadora ali. Eu acho que eu passei da parte que tem uma... Tem um mapa nessa área, viu? Eu acho que deve ter mapa. Não estou muito lembrado. Oh, lugarzinho confuso, viu? Eu estou me sentindo um idiota andando por essa área, cara. Eu não lembro dela. Qual é o layout dela? Eu não achei um mapa até agora. E todas as áreas são hiper idênticas. O que deixa isso daqui mil vezes mais confuso e sem graça. Eu acho que essa parte aqui não tem absolutamente nada. Legal. Uma grande arena de monstros, eu cloro. Porque além de ser tudo igual e confuso, é muito sem graça. Tipo, é concreto só. Não, finalmente achei uma sala também. Ok. Essa área eu lembro. Aqui embaixo tem água ali. E eu preciso ligar a máquina para poder... Drenar. E a header entrar ali dentro. Aquela máquina ali. Porém, não tem combustível ali. E eu vou ter que encontrar combustível em alguma área. Essa parte eu lembro, pelo menos. Agora, onde está as coisas... Aí, isso aqui é demais, né? Dá para entrar aqui. E aí, isso aqui dá para entrar aqui. Uh, um save. Um save. Um save. Tem algo escrito no quadro negro, mas está apagado e difícil de ler. Não deve ser importante também. O armário está cheio de lixo. Não, não é lixo. Parece algum tipo de material. Não tem mais nada aqui dentro. Ela tem essa alavanca aqui. Parece que é um pouco de querosene no aquecedor. Se eu tivesse algum tipo de recipiente... Ah, isso daqui é um... Eu achei que era uma alavanca, cara. É, então. Eu preciso achar uma garrafa. Agora, onde a garrafa está... É outra história. Ok, eu acho que eu achei o lugar, cara. Meu Deus. Que lugar confuso. Não é que é a garrafa. Sabia. Eu sabia. Vinho em um lugar como este? Bem, suponho que é tinto e seco. Somente uma das garrafas está vazia. Peguei uma garrafa de vinho. Muito obrigado, Heather. Temos aqui beef jerky. Mais alguma coisa? Ah, essa parte aqui... Isso aqui deve ser um erro do jogo. O corpo deve ter sido esmagado por algo bem pesado. Talvez com isso... Deus, que horrível. Ela está reagindo como se tivesse um corpo aqui. Mas não tem nada. Então, aquela parte do... Do metrô que tinha, de fato, um corpo esmagado. Essa linha de diálogo era para estar lá. Eu suponho, né? Porque não tem nada aqui. É muito confuso essa parte, cara. Isso aqui está no original também. Isso daqui não é coisa da tradução, não. Ah! Achei o maldito mapa. Nossa, que coisa confusa, cara. Deixa eu abrir ele aqui. O que eu explorei? Eu acho que eu explorei tudo, viu? Olha, faltou aquela porta. Faltou algumas portas. Mas pelo menos eu tenho uma boa noção agora. Tá, deixa eu interagir com essa porta que está justamente aqui fora. Ok, vamos encher aqui a garrafa vazia. Garrafa de vinho. Garrafa de óleo agora. Ok. Não é só isso aqui dentro, né? Ah, olha. Vou apertar essas balas aqui de graça. É, talvez esse outro item que eu preciso esteja mais pra frente. Vamos ver. Se não tiver, eu vou ter que voltar e caçar ele. Ah, como que eu ligo a máquina aqui? Ué, peraí. Ah não, acho que é ali mesmo que eu interajo, certo? Ah não, acho que é ali mesmo. O lugar está molhado. Deve ser por onde a água escorre. Essa parte aqui é bem legal, cara. Vamos já passar por essa pontezinha aqui. E dá pra ver, né, os outros lados ali. Inclusive, onde eu estou no mapa? Ah não, deve estar aqui. O outro item deve estar aqui. Eu achei que era uma área um pouco menor, mas não é não. Ah, não. Pelo menos eu tenho um mapa agora pra me auxiliar, né? Oba, e aí, beleza? O sal do exágio desse jogo é impecável. Já falei isso, mas vale repetir. Vou entrar aqui primeiro. Caraca, que lugar escuro. Não estou interessada em escrever nada no quadro negro. Ok. Caraca, aquele ali nem tá pintado no chão. Tipo, ele tem uma energia própria. Tá até emitindo luz. Temos aqui televisões. A gaveta está aberta, mas apenas os documentos desnecessários. Nada de interessante. Olha só, danger. Keep it out. Perigo. Mantenha a distância. Isso provavelmente estava naquela porta. Posso ver de onde caiu. Olha, interessante. Há documentos no chão. Não que pareça que tenha qualquer coisa a ver comigo. Mas eles têm a data de hoje. Isso é tão estranho, né? Que estranho isso. Porque lá no metrô tinha um jornal antigo, né? Tem algo escrito no caderno. Há um monstro na água. O desgraçado matou dois dos meus amigos. Eu nunca devia ter duvidado daquela velha linda urbana sobre crocodilos nos esgotos. Aquilo não era mito. Mas ninguém acredita em mim. Eles estavam bêbados e escorregaram. Não somos tão idiotas assim. Chamá-lo de monstro não é muito certo. É outra coisa. Tudo que eu sei é que tem alguma coisa lá. Queria que eu soubesse como fazer isso. Armas não funcionam debaixo d'água. Mesmo minha famosa faca não adiantará muito. Se eu tivesse uma granada de mão... É uma dica, né? Vamos encontrar uma granada de mão. Ok. Eu vou salvar o jogo aqui de novo. Só que é por um bom motivo. É, a gente acabou de salvar ele atrás. Mas deixa eu salvar aqui também. Como o documento disse ali, né? Tem um monstro na água. E tem bastante... Bastante, né? Bastante sangue no chão. Então vamos atravessar essa pontezinha aqui que certamente nada vai acontecer. Sabe o que isso aqui me lembra? Na verdade, o outro lembra isso daqui. A cena do Resident Evil 4. Do... Do Leon atirando no... No... No lago. Onde o Del Lago fica. Então é. Não dá pra passar. Tem um monstro realmente dentro do... Da água. Então daqui a pouco a gente volta aqui. O que eu acho meio estranho é que a nota lá do documento fala de um monstro na água. A gente viu que tem um monstro na água. E tem um monstro aqui, de fato, dentro da água. Porém, esse monstro aí... Eu posso estar maluco. Mas ele é o Slurper. É o monstro que vai aparecer um pouco depois aqui no jogo. Eu achava que era o Valtiel. Mas sei lá se é. Pode ser o Valtiel também. Enfim. Mas não é o monstro do tentáculo, né? Que atacou a gente. Claramente não é. Ok. Temos aqui... Lixo. Bastante lixo. E tem alguma coisa aqui na cadeira. Que é um secador. Ampola. Estou perdendo meu tempo procurando por aqui. Melhor eu ir. Mas mesmo assim, realmente fede. Vai do nariz direto pra cabeça. Cara, é inacreditável o tanto de diálogo que a Heather tem pra objeto nesse jogo. O Silent Hill... Sério. Se eu tivesse que chutar. O Silent Hill 1, 2 e 4 combinados não deve ter esse tanto de diálogo pra objetos. A Heather tem opinião pra diversas coisas. É muito legal. Eu vou te falar também que eu sinto falta desse tipo de... De elemento nos jogos hoje em dia. Eu vou te falar que eu sinto falta desse elemento em jogos hoje em dia. Porque nessa época era um mix. Certamente era um mix de limitação, né? Porque não dá pra personagem sair falando enquanto você joga. Mas eu acho que também tinha um certo charme de game design, entendeu? Hoje em dia, como os desenvolvedores podem simplesmente colocar o personagem comentando as coisas em voz alta. Porque não tem muitas pessoas que fazem isso. Enfim, pegamos um secador, né? Pois é. O modo que a gente vai matar esse monstro que tá no lago é meio idiota, mas tudo bem. Temos aqui um secador. Aqui do lado, temos uma tomada. E é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente vai usar o secador aqui. E jogar ele no lago. Que estranho, cara. Parecia que era só um tentáculo que tava atacando a gente. Parece que não tem nenhum monstro. Nunca tinha reparado nisso. Parece que não tem nenhum monstro ali. Enfim, a gente matou um monstro. Ô caraca. Calma, Heather. Eu acho que eu morro se eu cair ali. Vamos sair daqui. Ok. Bora. De novo, cara. O tambor está no caminho. Tem algo dentro. Duvido que conseguiria mover isso. Ai, Heather. O protagonista mais preguiçosa que eu já vi. Tudo é muito pesado. É muito difícil. Eu não consigo alcançar. A Heather não consegue fazer nada. Ai, caraca. O pain vai aumentar aqui. Sobe, sobe, sobe. Oh, droga. Uau, essa área é incrivelmente bem iluminada. Parece o som de válvula isso daí, né? Tem uma explicação também pra isso. Esse cenário aqui parece que sai de Resident Evil, né? Isso aqui, sei lá, essa coisa meio industrial não combina muito com o Silent Hill, né? Pelo menos eu não acho. E pronto. E pronto. Finalmente. A área, a pior área desse jogo pra mim, acabou. Podemos sair daqui. É uma sequência estranha, né? Shopping, metrô, esgoto. O esgoto tá meio perdido nesse meio aí. E a gente saiu justamente num lugar estranho. Nós ainda não estamos na rua. A Heather pegou o metrô pra ir pra casa. A gente parou numa certa estação. Só que a gente teve que sair pelo esgoto. E essa coisa tampada aqui lembra bastante Silent Hill 2, né? E temos aqui mais um save. Vamos entrar aqui dentro, então. Ah, tem uma parte aqui, eu acho que é bem nesse comecinho. É um dos meus efeitos favoritos que tem no jogo. Eu tô elogiando pra caramba o sound design, né? Se liga só. A música já entra. A música já entra. Nada útil debaixo da escada. Nada útil debaixo da escada. Nada útil debaixo da escada. O telhado do terceiro andar foi destruído. Por segurança é proibido a entrada. O telhado do quarto andar também foi destruído. É aqui que rola o som que eu acho muito legal dessa parte. Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo foi surreal ouvir isso daqui. Com um bom fone de ouvido, é claro. Parece muito que alguém tava, sei lá, pisando no chão do seu lado, sabe? É muito bom. É, o prédio tá caindo aos pedaços, né? Ele tá... Tem construção, mas também... Cara, são uns pequenos toques, velho. Esse som é muito bom. Olha que diferença faz uma protagonista silenciosa e deixa o cenário falar por ela, sabe? Por ele ou por ela. Sei lá, certos jogos hoje em dia... O personagem não cala a boca um segundo, cara. É muito irritante isso. Tem uma pequena casa feita em cima das caixas de papelões e cobertores. Acho que quem vivia aqui ocuparam esse lugar. Tá. Tem uma coisa secreta nessa parte aqui. Como vocês podem ver, essa parte da parede tá com uma cor esquisita, né? E a Heather olha pra isso aqui também e tem um ângulo de câmera só pra isso. Parece que a cor da parede é um pouco diferente aqui e o material é diferente também. Poderia quebrá-lo com algo. Dá pra quebrar com um tiro? Eu nunca tentei isso. Não, acho que não deve dar, não. Sei lá. Se dá, gasta muita bala. Mas o que a gente pode fazer é equipar isso daqui. Essa arma idiota da Heather. E a gente quebrou. E o que caiu dali de dentro é... Um silenciador. Velho, esse jogo tem umas armas muito estranhas. Pois é. Dá pra Heather virar o John Wick. Dá pra ela virar o Solid Snake aqui. E eu posso justamente equipar isso daqui. Use-a com a pistola ou submetralhadora. Pode fazer menos barulho, será mais... Pode fazer menos barulho, será mais difícil para os inimigos me encontrarem. Só que, se eu não me engano, não dá tanto dano também. Deixa eu... Dá pra ver ela equipada de fato na pistola. Olha isso, cara. A Heather virou o Hitman. Uh, que som delicioso. Eu vou usar um pouco. Não, não vou usar, não, cara. Não vale a pena. Eu acho que dá menos dano. Quase certeza que dá. Tá. Pra gente sair daqui, a gente vai ter que usar o colchão. Pra gente derrubar lá embaixo. Pra Heather poder pular em cima. Não que vai adiantar muita coisa, mas tudo bem, né? Agora a gente pode pular aqui. Tá. Bom trabalho, Heather. Bom trabalho, Heather. Atrancado. É, tem que sair por aqui. Calma. Ainda que os controles nessa parte aqui estão estranhos, por causa da câmera. E temos aqui uma janela aberta. Vamos ver aqui. Ok. A partir de agora, oficialmente, começa também a parte dos apartamentos desse jogo. Todo Silent Hill praticamente tem um, né? E o desse jogo aqui eu gosto, porque são apartamentos comerciais. Não são casas, entendeu? Então a gente vai entrar em vários, a gente vai ver vários estabelecimentos, entendeu? Várias coisas bem diferentes. Ahn, deixa eu terminar de explorar. Eu não tenho mapa ainda, né? É, achar o mapa desse lugar vai ser mais do que essencial, viu? Vai ser quase obrigatório. Storage room. Ahn, não. É essa parte aqui que o filme tentou fazer uma referência. É isso. Essa parte aqui também é um pouco estranha. Vocês vão ver. Tem um manequim aqui, certo? Este é o único manequim com uma cabeça. Há algo realmente estranho com esse daqui. Como se eles pudessem me ver ou algo yak. Eu acho que aquilo quer dizer yak. Há um manequim sem a cabeça nem pernas aqui. Sei que é um objeto inanimado, mas mesmo assim me deixa amedrontada. E como vocês puderam ver, houve um grito e... Pois é. Ahn, eu vou sair daqui e o redor tá com medo. Agora eu preciso achar muito o mapa. Ahn, caralho. Cachorro, cachorro, cachorro. Tem muita coisa pra interagir aqui. Muita porta. Uh, estúdio Mônica. Estúdio de dança. Opa, e aí galera, beleza? Vocês estão dançando aqui? Deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada, né? A não ser que eu precise de outro cabide, mas eu acho que não. E chegamos no escritório. Me diz que tem um mapa isso aqui, vai. Ah, finalmente. Hilltop Center. Mapa do edifício comercial. Temos aqui o estudo de dança da Mônica. Deixa eu ver aqui do outro lado. Antes de salvar, o que que tem aqui? Olha, tem umas fotos ali, ó. Tá vendo? Deve ser família dos desenvolvedores, sabe? A mesa tá toda bagunçada? Não parece que é algo interessante. Opa, mas tem a gaveta. Olha que hitbox minúscula pra você poder interagir com a gaveta, cara. Deve estar emperrado ou algo assim. Não consigo tirar nada daí. De novo, a Heather não quer fazer força, não quer levantar nada. Ah, tá emperrado, deixa quieto. Vamos achar depois uma ferramenta pra abrir isso daí. Tá, vamos salvar. Essa parte do jogo eu gosto bastante. Só vai em cima do esgoto aqui, não tem problema. Escritório de danceteria. Tchau, tchau. 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 Obrigado.